Tá pegando fogo a moto? Que vídeo é esse, Ramon? Tiozinho não consegue apagar. Fudeu, vai explodir. O cara jogou balde de água e não apagou. Lá vem. O que é isso que a gente vai testar aqui hoje? Chegou um Gordeira correndo ali. Ô, louco, fez um jato de Coca-Cola. O cara sacrificou a Coca do almoço e apagou o fogo com a Coca. Estão falando aqui que Coca é bom pra apagar fogo? Será mesmo? Fazendo nosso incêndio controlado aqui pro vídeo. Tá pega. Que aí já não apaga com um copo d'água não, irmão. Cê acha, Ramon? Acho que não. Fogo na mão. Ramon sacrificou sua Coca do almoço e o vídeo diz que se você jogar água, fogo não apagaria. Ó, tá voltando. Mas agora seria injusto, né, Ramon? Vamos... Acender ele de novo. Vamos deixar ele equilibrado aqui. Ó lá como já tá de novo. Mais trinta segundinhos aqui. Pronto. Ramon cedeu aqui a carinha dele ali, ó. Tá triste, coitada. Mas é pra apagar o fogo, né? É pra ajudar alguém. Apagar o fogo. A moto tá pegando fogo. Você que tem que fazer, Ramon, pra ser igual o vídeo. Nem todo herói não tem pança. Agora é só chacoalhar e jogar ali, né? É, vamos ver. Pode ir? Vai. Caraca! Olha! Nossa Senhora! Ainda sobra um gole. Caraca, será que apagou? Apagou. Isso aqui ainda é uma tora de fazer forno de pizza. E ainda conseguiu beber um golinho, ó. A gente suspeita que parte desse resultado seja pelo açúcar e pelo melasso da Coca, pela pressão, pelo jato sair pulverizado e ter um ponto de ebulição mais alto, né, Ramon? Exatamente. Não sei se pra saúde é bom, mas pra apagar fogo, muito bom.